Música Quarta dinâmica, estamos aqui no estande da Agroraça pelo quarto ano prestigiando o empresário Sérgio Eduardo vai falar pra nós aqui das novidades Sérgio, queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa, como que está e quais são os produtos que vocês trabalham A Agroraça está há 16 anos no ramo, certo? E cada ano que passa a gente acredita mais na região e acredita no potencial dos produtores, né? Hoje a gente trabalha com a linha veterinária, herbicida Papastarge e por esses próximos anos vamos entrar na área agrícola, certo? A gente tem aí um veterinário, um agrônomo da família que está formando por esses 2, 3 anos e quando eles retornar para a cidade de origem Vamos ser companheiro nosso e parceiro na loja veterinária, tanto de Porto Alegre quanto de Canabrava também, isso Qual que é o telefone e o endereço? O endereço é Avenida Beto Marques, número 506, o telefone é 3569-1921-1232 É isso aí, você vem fazer uma visita aqui no estado da Agroraça Olha, pessoa gente boa, o preço lá é muito bom e também a loja Caltri está com 20% de desconto, como é que é? Isso, toda a linha Caltri, entre botas, cintos, chapéu, até no final da quarta dinâmica está com 20% de desconto, toda a linha É isso aí, aproveita e vem fazer uma visita aqui, fazer bons negócios